Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Um cara que todo mundo vai sempre comentar, já que a gente tá nesse meio de São Paulo. O São Paulino, ele cria expectativa, a rede social também é uma coisa quando você cria expectativa de certos nomes. E quando o São Paulo contrata o Rames, é aquela coisa, porra, chegou o cara, esse cara vai decidir, esse cara é o diferente, é o cara pro São Paulo. Como é que você, que é um cara que já viveu isso em outros momentos, enxerga quando você vê que um cara que tá dando na sua cara, que o cara não vai dar certo, mas o torcedor cria uma expectativa e quando vê o resultado final, se frustra? Primeiro, eu não tenho a antivisão do fato, não tenho bola de cristal, não tenho nada. Quando o São Paulo contratou, eu liguei pros meus companheiros da rádio de Barranquilla, Juan Carlos, tô dando o nome. Tu falou, o São Paulo contratou o Rames Rodrigues, como é que ele tá aí? Me dá uma informação, porque eu queria saber como é que ele anda. Ele falou, olha, ele está em férias, viajando pela Colômbia com os parceiros dele, com os parças. Ele tava parado, tava curtindo a vida, nada contra. Só tô dizendo que foi assim que ele foi contratado, naquele momento. Então, o São Paulo sabia que ele estava sem as suas melhores condições físicas, né? Até aí, tudo bem, porque muitos outros jogadores em todos os clubes foram contratados sem condições físicas e retoma, atleta, né? Um, dois meses aí, o cara entra em forma e manda brasa e ajuda. É importante. Aí, a coisa começou a não prosperar. Ah, o discurso, o que houve de cara, me chamou a atenção, falou assim, menos, menos, de dirigentes do São Paulo. Mostramos ao mundo a contratação que impactou para o Rames Rodrigues estar no São Paulo. Ele não tava jogando bem, nos últimos clubes que ele jogou, decepcionou. Enfim, não era o Cristiano Ronaldo em forma. Então, quer dizer, o discurso foi assim, muito ufanista. Foi muito ufanista, eu achei. Mas tudo bem, saber jogar bola ele sabe mesmo. Se ele se levasse a coisa a séria e tivesse preparado fisicamente, São Paulo teria um grande jogador, um grande reforço. Aí, setembro ou outubro, né? Se eu não tiver, que me ajudem. Isso. Setembro ou outubro que foi a começar a novela, não é isso? Sim, exatamente. Puxa vida, até hoje. E aí, eu comecei a cobrar os departamentos. Eu comecei a cobrar, com comentários, com informações, os departamentos envolvidos em colocar um jogador em ordem. Fisiologia, preparação física, departamento médico. Comecei a cobrar, poxa, São Paulo tem profissionais competentes. A gente conhece os profissionais que merecem todo o respeito e não conseguem colocar esse cara em honra. Eles têm que explicar alguma coisa. Bom, até que veio a informação que o nosso glorioso elenco do São Paulo deu uma dura no Rames Rodrigues, em determinado momento. Antes do jogo contra o Tadieles em Córdoba. Isso, deu uma dura nele. Pô, você precisa acordar, cara. Cai na real, mais ou menos nessa linha, não é isso? Aí, eu já pedi perdão ao fisiologista, ao médico, ao preparador físico. Eu falei, não, esses caras se esforçaram, mas o problema é o Rames Rodrigues, está na cara. Se o elenco cobrou dele, é porque ele é o problema. E aí, eu comecei a cobrar para tentar descobrir quem apresentou o Rames Rodrigues. Porque aí, foi o departamento de análise de São Paulo? Foi algum dirigente genial que descobriu que ele estava em condições de ser contratado? Ou foi algum agente, algum empresário que tem algum vínculo com o São Paulo? Porque todos os clubes têm vínculo com empresários, com agentes. Muitos têm dívidas a receber dos clubes, vários clubes devem para agentes, a gente sabe disso. E muitos desses agentes, não estou me referindo a São Paulo, mas muitos desses agentes fazem, digamos assim, uma tabela conjunta. É igual quando a padaria compra um refrigerante de sucesso, tem muita procura, o vendedor fala, você pode levar esse refrigerante de sucesso, mas você tem que levar também esse refrigerante que é uma porcaria. Tem que comprar as duas coisas da nossa empresa. Ou não é verdade isso? É verdade, a gente brinca que o São Paulo entrou para a lista internacional dos enganados pelo Rames Rodrigues. Então, pode ser que algum agente fez o São Paulo comprar, e até bem intencionado, porque a qualidade técnica do cara é boa, e acreditando que dois meses esse cara fica voando. Olha esse craque aqui. É, mas ele é craque mesmo, é um bom jogador. E ele apertou aquele botãozinho, dane-se. Exatamente, é muito isso a passagem do Rames. Lamentável, né, porque gerou expectativas. Você já pensou, ele informa, ele, o Lucas, informa. Olha, dois jogadores de qualidade. Mas se o cara não quis estar em forma jogando Premier League, jogando na Arábia, que era um mercado. Eu acho que a gente cria expectativa, todos têm que cria expectativa, porque tem que, porque, pô, eu acho que ele veio também no momento, não sei se o Senna concorda e se você concorda também, que é assim, o São Paulo tinha acabado de perder para o Corinthians por 2x1, num jogo que o São Paulo entregou o máximo, né, da sua limitação, e tomou dois gols do Augusto, que, pô, era o craque do Corinthians, né, era um cara diferenciado. Então, acho que o São Paulo também viu e falou, pô, a gente está chegando no nosso limite, a gente está na semifinal, um jogo em casa para decidir agora. A gente perdeu porque o meia dos caras era diferenciado. Tinha o Rames engatilhado de meses, não tinha avançado, falaram, pô, vamos abrir o bolso e vamos trazer o Rames. E, no fim, nem foi ele que resolveu, foi o Lucas que veio de tabela. Eu tenho uma ideia que, assim, o São Paulo tentou meses, de fato, né, o Rames, mas não esperava que o Lucas fosse aceitar vir. E aí, quando ele veio, falou, caramba, e agora? Mas eu achei ótimo, né, o Lucas é a contratação que deu certo, essa é a contratação que deu certo e o Rames Rodrigo é a contratação que não deu certo. A gente sabe, a contratação boa é aquela que dá certo. Pronto, não tem segredo. É isso, curto e grosso, certo? E, no caso do Rames, é a contratação que não deu certo. Aí, eu ouço a diretoria do São Paulo falar que, sim, olha, estão errados esses que dizem que a contratação não deu certo. Foi impactante. E, naquele momento, para com isso, né? Puxa vida. Nem para me ler a camisa, não estou. Não, nem para anunciar a camisa, não serviu. Esquece o negócio impactante. Não deu certo. Gastou um dinheirão, não deu certo, ele não arranja emprego em outro lugar e vai cumprir o contrato dele. Ganha um dinheirão, atrasando ou não atrasando, ele sabe que vai receber. Quando ele, se não pagar em dia, ele vai correr atrás para receber. Tem um contrato, ele vai cumprir o contrato. E o São Paulo está rezando para aparecer alguém, para fazer negócio. Porque, se acontecer a transferência, é bom para o São Paulo. Deixa de gastar um dinheirão com ele. Pode gastar com outras coisas, outros jogadores, enfim. Pagar atrasados que tem por aí. Então, é isso. Agora, será que vai aparecer alguém para contratar? Esse é o drama. É um drama. Se o cara que quer contratar olhar no papel e ver tudo o que está acontecendo com ele, não contrato, eu não vou entrar nessa, não. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição. Tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal. Tchau. Tchau.